Lique Gás, boa tarde. Tá bom, Jovem? A PR Petrobras, pode confiar, é Lique Gás. Quem cozinha sabe que na hora de botar a panela no fogo, tem que tá tudo na mão. Precisou? Tá na mão. Você liga e a gente entrega rapidinho o seu Lique Gás. Confira a agenda desse final de semana em TAPES. Nessa sexta-feira na Planet Dance vai ter o Dia da Maldade, com DJs residentes tocando os grandes sucessos do momento. Damas liberadas até a uma da manhã. O Dea Pub trará de volta o baile da Dinápolis, com boas bandinhas tocadas pela banda Paraíso Musical. Damas liberadas até a meia-noite, e eles pagam apenas R$10. O baile começa às 11 da noite. No sábado, no sindicato, o bailão será por conta da banda Formação 3 de Camacuã. A entrada será R$15 os homens e R$10 as mulheres. E na Planet Dance a festa continua, com DJs residentes agitando a galera com grandes sucessos do momento. E no domingo, ocorre no Instituto União o Campeonato de Voleibol Solidário, em benefício ao Centro de Atendimento à Pessoa Idosa de TAPES. O evento começa a partir das 2 horas da tarde. Não perca, faça parte desta integração. Se você tem algum evento, envie para o WhatsApp da Lagoa TV pelo telefone 519-9930-3734. A agenda é gratuita. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho